Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Itaú. Começou a onda de reduzir limite dos clientes. É, recebemos vários e-mails, várias mensagens no nosso canal que o Itaú está reduzindo o limite dos clientes. E realmente está. Já fizemos um vídeo anteriormente falando dos cancelamentos de contas e agora redução de limite, tá bom? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, sempre no começo do ano, janeiro, primeiro de março, os bancos fazem o seu projeto para chegar no final do ano com as metas cumpridas, receita cumprida. E aí começam aquelas ondas de cancelamento de conta por interesse comercial, bloqueio de contas, redução de limites, que é o caso do vídeo de hoje. E aí a galera começou a sofrer, desde segunda-feira, a redução de limite dos cartões Itaú Card. E aí os inscritos estavam dando para mim, que inclusive na data de hoje que eu estou gravando o vídeo, os inscritos estavam recebendo mensagens que o limite seria reduzido, no caso, em 24 horas. Então quem recebeu a mensagem na segunda-feira, provavelmente na terça-feira, quarta-feira, o limite foi reduzido. E assim foi indo as mensagens. Por e-mail ou por SMS, foi avisado os inscritos. A quantidade de clientes que tem o cartão Itaú Card são muitos. Então uma grande fatia deve receber essa mensagem. Agora, Leandro, por que estamos recebendo essa mensagem de bloqueio ou redução de limites? Porque os bancos têm, como eu falei para vocês no começo do ano, que preparar caixa para o ano inteiro. E eles fazem também uma verificação dos clientes que usam pouco o cartão. Quem mais sofre com redução de limites são os clientes que menos usam o cartão. Então quando vem essas técnicas de redução de limite, eles vão primeiro puxar por perfil, vão filtrar quais são os clientes, logicamente, que terão redução de limite. Pode acontecer deles filtrarem renda versus o limite, fazer uma amarração, verificar quem está com muitos limites, e reduzir o limite. Nesses casos que eu tenho aqui no canal, são pessoas que tinham R$9.000 para R$4.500 no cartão Visa e Mastercard. Então as pessoas estão recebendo isso. O cheque especial também. No caso, o cheque especial também vem sendo reduzido pelo Itaú. E as pessoas que também usam inadequadamente os cartões, também podem passar por isso. Então se você for uma das pessoas que foi aí sortudas ou azaradas de ter o cartão reduzido, o limite, você tem que entender o motivo. Só você poderá entender qual foi o motivo. Então você tem que fazer todas as perguntas. Eu não compro, eu pago em atraso, eu passei na minha própria maquininha o cartão. Faça todas as amarrações. Tenta pensar tudo o que aconteceu nesses últimos três meses para cá e verifique o que pode ter acontecido. Você não tem nenhum erro, não fez nada de errado, então ligue na central, pede explicação, que eles têm que te dar uma explicação. Se não for convincente o diálogo da atendente com você, você entra então no consumidor.gov e pede uma explicação para que o Itaú responda para você pelo consumidor.gov. Se mesmo assim você não estiver satisfeito, você tem ainda o banco central para poder te ajudar e pedir uma outra explicação. No entanto, você também pode ir na agência do Itaú, antes de fazer essas reclamações no consumidor ou também no banco central, você pode ir direto na agência onde você tem conta e falar com o seu gerente para tentar ver se impede essa redução de limite. Seria para você uma opção, já que você tem uma conta com o seu gerente. Se você não tem conta com o gerente nenhum, você é apenas cliente Itaucar feito pela internet, sem ser correntista do banco, então o caminho seu seria direto pelo chat ou pela central de atendimento também. Mas caso você queira também tirar uma satisfação com o gerente, você pode ir em qualquer agência do Itaú e mostrar o cartão e pedir para o gerente verificar o porquê que está tendo uma redução de limite na sua conta. Agora, não é uma coisa que vai acontecer com todo mundo, não é isso. Bem, o que está chegando para mim aqui são clientes que já são correntistas do banco, que tem o cartão Platinum, cartão Gold, cartão Internacional. Então, independente de qual for a variante, Black e Infinity para mim não chegou em nenhum caso até agora. Somente os cartões Gold, Internacional e Platinum, tá? E sendo correntistas do banco. Não correntistas também não chegou em nenhum caso para mim ainda. Mas caso chegue, essas são as dicas para vocês irem atrás e buscar antes que aconteça a redução. Porque não adianta você receber a mensagem que em 10 dias vai ser reduzido o limite e você ficar esperando no último dia para tentar resolver, que você não vai conseguir. Se você receber a mensagem que você terá a redução de limite, já corre atrás da agência, já corre atrás do seu gerente, na central de atendimento, no chat e tenta impedir que isso aconteça. Caso você ache interessante não reduzir. Agora, se você achar que está muito alto o limite e tem que reduzir mesmo, perfeito, vai ser reduzido. Você não vai precisar de fazer nada. Agora, só vai correr atrás dos seus direitos se você realmente achar que não quer que reduza o limite. Tá certo? Mas lembre-se, antes de você fazer qualquer reclamação no consumidor.gov, no site do Banco Central, você tem o gerente, você tem a agência, você tem a central de atendimento e você tem o chat para poder falar. Se não resolver, aí sim você toma as suas providências para poder falar com o consumidor.gov e até mesmo ao Banco Central para que eles respondam para você à altura que você quer. No entanto, caso você tenha aí os problemas com a redução de limite, uma vez já tomada a decisão, dificilmente voltam atrás. Então, lógico que o Itaú e qualquer outra instituição financeira, eles não são obrigados a dar crédito. Mas tem que explicar, pelo menos explicar o porquê que está reduzindo o limite. Reduzir por reduzir não vale. As instituições financeiras não são obrigadas a dar limite. Mas, de novo, volto a falar. É para reduzir o limite, tem que ter uma explicação. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Hoje, quero um abraço para os brasileiros que estão aí em Miami. Um grande abraço para todos vocês. Aos nossos membros do canal, independente de qual categoria, um grande abraço para todos vocês. Aos nossos inscritos do canal, mais de 330 mil inscritos. Meu, muito obrigado para todos vocês. E aqueles que não são inscritos, que gostaria de ser inscrito no canal, sejam também muito bem-vindos ao nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.